Leve, minha bola tá subindo tudo, toda bola, só aquela de 10 a 0 aí que não subiu Fazer o gol de honra, Juri Quem que dividiu isso? Fortaleceu o amarelo É, dividiu errado, o pessoal do azul tá voltando agora, Renatinho, tem um Cadinho voltando agora Fizeram o... Marquinhos tá acertando tudo hoje também Aí, agora é gol Pega, Rocha Aí, Renatinho, pra cima Pra fazer, Renato Aí, eu posso... Quatro a um, quatro a dois, quatro a três, teve um jogo aqui na forma, empatando de quatro a quatro Quatro a dois, três a um Boa, Renato É, ué Aí, portão, botou o time no campo aí, recuverta, quente...